a nossa senhora alô freguesia está passando na sua rua o carro da cândida senhoras e senhores mais um daqueles desafios que a gente acha na internet as pessoas fazem muito bem a gente tenta fazer igual se liga esse é o desafio o cara bota a bola em cima de um cônio a gente vai ter essa dificuldade que o nosso cone é quase do tamanho mas é isso mano a gente é um canal que vive na dificuldade você que tá assistindo esse vídeo já deixa o seu like já se inscreve no canal quando você vê alguém imitando em algum desafio manda para nós que a gente vai reproduzir igual é igual é de igual é meio complicado é melhor né vamos tentar reproduzir vai lá foi bem vai leticia Vai, 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 bateu, foi bem, toma. Nossa senhora, deitou. Caralho. É, vem com o pai, vem com o pai. Mas essa ideia é boa, essa ideia não é ruim. Olha que estilo. Toma. Toma. Unha. Que golaço. O Raul perguntou, você não acertou, pega o seu boninho e saia de você. Ô, Daly, hein. Ô, mano, você chuta muito bem, velho. Você tá bem, mano. No mesmo lugar que... Você já pegou a manha, já. Ele tá batendo de chapa. Mas passa o segredo aí. Foi bem, falta a direção. Tá bem, estamos com a equipe. Vamos com a equipe, né? Vamos com a parada. Ai, menino. Que golaço? Um. Caralho. Caralho. Eu acreditei. no meio, vai melhorar pegando jeito, pegando a manha pegou, pegou toma eu só te fiz o gol com o Cone eu receio de chutar o Cone pegou perguntou você não aceitou pegue o seu Cone olê quase não é possível, só vai no Angla só vai no Angla só vai no Angla o nosso americano este vai no Angla ele foi no Angla o mais legal é que ele viu o lance em câmera lenta o mais legal é que ele viu o lance em câmera lenta ele falou tanto ó ele falou ó ó ó ó ó e a bola não chegava ele deixou tudo em câmera lenta não foi bem demais caralho essa tinha que entrar o Lu pegou o Lu pegou caralho mano eu sou muito ruim nisso aqui mano você ta tão forte que você não consegue levantar muito a perna a perna não dobra mais seus filha da puta eu vou calar a boca de todo mundo vai todo mundo tomar no cu nesse caralho porra não me tira não não me tira não não sei se você funciona quando é desafiado eu vou te dar o Lu pegou chuta egal eu aquela caixa aquela bola o Mauro perguntou você não aceitou pegue seu coninho e saia de vendinho toma o Lu pegou demais mano Abriu? Abriu a virilha? Abriu a virilha? Nossa, mas deu no saco. É o ovo rasgando. Agora é pouco. O Raul perguntou. Você não aceitou? Pegue o seu coninho e saia de mocinho. Ai, Lili. O Raul perguntou. O Raul perguntou. O Raul perguntou. O Raul perguntou. Puta que pariu. Vem, vem, vem. Você ainda vai aceitar aquele ângulo ali. Pega na cara. Ai, na cara. Agora eu vou dar no cone esse arrombado. Eu aceito. Ai! Não grita boate! É o pai, porra! Pega! Tem pura! offices vamos trocar o seu cone o chapéu do harry potter não parece a bruxa do de truca O segredo é o cone Caramba O cara é muito gringo, mano Caramba Agora é um golaço do inferno Nossa, que golaço, gente Eu vou sair pra tudo melhorar já Vamos! É isso, foi bola pra lá pra caramba Chega, né? A gente pegou um cone muito grande Espero que você tenha gostado desse vídeo Deixa o seu like Tem o nosso goleiro galã O Instagram dele tá aparecendo na tela Lucaneta do canal Consagrados Letícia Esteves Em todas as redes sociais Tem BLMR O nosso americano Nice to meet you Nosso americano ele meteu um árabe Clima de copa Estamos aqui sempre Vários vídeos bons, o que você quer ver no canal Comenta aí, senta no like Que ajuda a nós, pega, compartilha pra todo mundo Que o Reversão tá de volta fazendo muita coisa legal Tchau, dá o like, viu? Divulga pra todo mundo Beijo